Valéria Calçados, o destaque, agora vai pro conforto. Conforto e beleza, graça. E olha, mocassins, eu separei aqui alguns modelos em várias cores, olha, pra você escolher, olha, em couro, olha este no vermelho, no preto, um tom mais neutro. E são super confortáveis, né? E olha, pode comprar, vai usar bastante no verão também, porque olha, conforto, nunca sai de moda e os mocassins estão extremamente em alta. E o que tá em alta também? Alpargata, olha, é essa morena rosa, olha que linda, no preto tem outras cores também. Agora, a estrela do verão promete muito, já tá uma febre, né? O slip ou o slip-on, que são, assim, extremamente confortáveis. Qual é a característica do slip, né? Ele tem esse solado, emborrachado, muito confortável. E esses da Valéria Calçados, eles são, além de confortáveis, são lindos. Olha, no dourado, olha, esse é um ouro velho, depois tem, né, com um pouco de textura, né? Pra mulher que prefere, olha, você vai, assim, ter um destaque todo especial. Esse é um pouquinho, com o solado um pouquinho mais alto também no dourado. Gosto bastante. Ficou bem bonito. Agora, quer ser diferente mesmo? Que tal este, que já é o bico mais fino? E olha, o slip-on você pode colocar com shorts, com calça skinny, com uma calça mais sequinha. E dependendo de como você coordena o look, até com uma calça alfaiataria, sabia? Vai com tudo mesmo. Fica muito interessante você compor, misturar, né? Olha, o preto, morena rosa, tá com tudo na próxima coleção. Já tá, assim, uma febre mesmo o slip. Vai continuar, vai ser, assim, o hit do verão. Valéria Calçados tem outras cores, outros modelos. Dá uma passadinha por aqui, na Regente Feijó, entre as ruas. José Pinto de Almeida e Santa Cruz. Tem estacionamento aqui, você vem com toda tranquilidade, vem com bastante tempo pra você experimentar mesmo e levar mais de um pare, é claro. Valéria Calçados.